Bion chama pré-concepção, pelo menos como eu entendo. Vamos dizer assim, tem muitos sentidos para pré-concepção. No sentido mais geral, podia ser algo equacionado a isso que ele falou antes, em que pré-concepção fosse esse golpe de novidade. De repente, a criança está de pé, o que é aquilo? Mas pré-concepção também pode ser pensada como elementos instituais, algo que já está estabelecido filogeneticamente dentro de nós, então, um pensamento que já espera que alguma coisa desse tipo vá acontecer. E, quando acontece, ela nos surpreende e funciona como uma realização ou constatação. Ah, de alguma maneira, a gente sabe. O exemplo que sempre me vem é essa ideia de Freud, Klein. Claro, não havia os exames de imagem, ultrassinografia, todos esses sofisticados, em que tem acesso, se vê e se mede batimentos cardíacos, tudo isso, de uma criança, o sexo, de uma criança ainda no útero. Naquela época, às vezes a gente até esquece como as teorias são datadas. Naquela época, muitos passaram por isso, eu certamente, era uma surpresa, ficava esperando para saber. Olha o menino, olha uma menina, alegrias ou tristezas ou coisas e tal, mas até o momento do parto não saber. Então, essa passagem, aquela frase de Freud, a cesura entre antes e depois do nascimento, mas também a continuidade, claro. Então... A preconcepção, indo mais adiante, a criança vai mamar. A teoria de Freud, Klein, eram que, na frustração entre as mamadas, por exemplo, em que a criança não tivesse o seio, ele substituía por chupar o dedo. Então, se chupar o dedo viria a partir da experiência de frustração do seio. só que, com as imagens, percebe-se que bebê chupa o dedo dentro do útero. já nos últimos meses, né? O que faz pensar que ele já tem essa mensagem escrita nele e que ele está esperando, já está treinando, vamos dizer assim. Está praticando, treinando para poder... Então, preconcepção pode ter esse sentido também, de um instinto, mas de algo, sempre nesse sentido dual, de algo que se espera e que, de repente, encontra na realidade. a realização, nesse sentido, né? Aí, esse sentido vale de realization, uma realização. Então, Bion coloca, faz um esquema, digamos assim, que uma preconcepção, o exemplo clássico do seio, né? Que a criança espere o seio, ou isso está dentro dela como um instinto, ou como for, quando encontra o seio, cria-se uma concepção. De repente, ele está vivendo isso e ele passa a ter uma concepção do seio. O passo seguinte seria que isso se transformasse em um conceito, algo realmente pensado. Não é só uma coisa quentinha e que me dá, me satisfaz nessa coisa, algo assim, né? ainda muito disperso. Mas, para dizer, ah, olha aí. A gente vê na evolução da criança. Olha aí aquele seio que eu conheço e que vai me dar leite. Aí, vira um conceito. como se fosse uma evolução no sentido do pensamento. Como é que vão se criando os pensamentos? E que vai me dar e me abrir? a gente vê lá, eu e eu e a gente depois faça sua reta. eu vou me dar uma coisa pra fazer isso. O que é isso?